Então, Gracioso, estamos de volta com Todos em Casa pela Educação, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas pelo Centro de Mídia do Estado, Sistema Educacional Interativo, o SEI. O SEI leva a educação de qualidade do ensino médio regular, mediado por tecnologia, atendendo centenas de alunos no interior do Estado. Este programa está sendo transmitido para 108 municípios através da TV Cultura. Você também pode assistir pelo Portal Cultura, no YouTube e na página do Facebook. Você pode acessar pela TV online no www.portalcultura.com.br ou no seu celular, baixando o aplicativo Rede Cultura de Comunicação. Gente, o Governo do Estado está fazendo a sua parte. Então, faça a sua também. Lave bem as suas mãos com água e sabão ou álcool em gel. Use a máscara, evite sair de casa sem necessidade. Juntos, iremos superar essa pandemia. Cuide da sua saúde mental, estude. Pode ser uma maneira de você mudar seu foco para coisas realmente positivas. Vamos para a nossa próxima aula. Língua portuguesa. Objetivos específicos. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo nos gêneros canção e crônica, considerando a autoria além do contexto histórico e social. Analisar em um contexto literário as referências implícitas ou explícitas a outras manifestações artísticas. Reconhecer em textos o verbo como núcleo das orações. Identificar em textos lidos a estrutura básica da oração, sujeito, predicado, complemento. Objetos direto e indireto. Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos iniciar a aula de hoje. Língua portuguesa. Objetivos específicos. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo nos gêneros canção e crônica, considerando a autoria além do contexto histórico e social. Analisar em um texto literário as referências implícitas ou explícitas a outras manifestações artísticas. Reconhecer em textos o verbo como núcleo das orações. Identificar em textos lidos a estrutura básica da oração, sujeito, predicado, complemento. Objetos direto e indireto. Na aula de hoje, vamos ler dois textos. O dia em que a Terra parou, que é uma canção, e é preciso parar, uma crônica. Ambos falam sobre parar. Calma, não é sobre o estado do parar. É sobre parar. Stop. Você acha que a humanidade está vivendo de modo tão acelerado que às vezes é necessário mesmo parar um pouco? Essa é uma reflexão. A aula de hoje vai nos fazer refletir sobre a nossa própria vida, sobre o dia a dia da sociedade atual. Hoje em dia, a sociedade está cada vez mais parece que ansiosa, agitada, e nós vamos falar por isso sobre esse tema, parar. Quais as vantagens, os pontos positivos, de se reservar tempo para parar um pouco as atividades do dia a dia? Pense um pouquinho junto comigo sobre isso. Quais são essas vantagens? Quais são esses pontos positivos? Qual é o lado bom de nós, de vez em quando, pararmos um pouquinho toda essa nossa agitação, pararmos tudo o que estamos fazendo para que possamos relaxar, dormir um pouco, descansar, viajar, ou então simplesmente fazer alguma coisa da qual nós gostamos muito. Às vezes nós estamos tão agitados numa correria só, né? E nós não tiramos tempo para nós mesmos, não tiramos tempo para pensar sobre a nossa própria vida. Será que isso é importante? Vamos agora ao texto. Texto 1. Gênero, canção. É uma letra de música de um cantor, compositor, muito conhecido no nosso país e fora do nosso país, Raul Seixas, que não está mais entre nós, infelizmente. Considerado pai do rock brasileiro e conhecido como maluco beleza. A canção O Dia em Que a Terra Parou, composta por ele e Cláudio Roberto. Essa noite eu tive um sonho, de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a Terra parou. Com o dia em que a Terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Ninguém. Como que se fosse combinado em todo o planeta? Naquele dia, ninguém ia sair de casa. Ninguém. Pode avançar um pouquinho. O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Vamos avançar mais um pouco. Texto 2. O texto 2 é do gênero crônica. É preciso parar, Clarice Lispector. Estou com saudade de mim. Ando pouco recolhida. Atendo demais ao telefone. Escrevo depressa. Vivo depressa. Onde está eu? Preciso fazer um retiro espiritual. E encontrar-me, enfim. Enfim. Mas que medo. De mim mesma. Sabendo mais sobre os textos e os autores. Quando nós lemos um texto, é importante que nós conheçamos um pouquinho também sobre o autor daquele texto, sobre o contexto de produção daquele texto, como aquele texto foi produzido, em que ano, o contexto histórico, o que estava acontecendo naquele período em que aquele texto foi escrito. Tudo isso nos ajuda a entender melhor o texto. Por isso que nós vamos fazer esses comentários agora. A canção, O Dia em que a Terra Parou, escrita por Raul Seixas, que nasceu em 1945 e faleceu em 1989, em parceria com o compositor Cláudio Roberto. Essa canção faz parte do álbum, de mesmo nome, O Dia em que a Terra Parou. tem como inspiração o filme de ficção científica, também homônimo, lançado em 1951. Olha só essa curiosidade. Essa canção, O Dia em que a Terra Parou, ela foi inspirada em um filme que tinha esse título, O Dia em que a Terra Parou. Um filme que foi lançado no ano de 1951. Esse filme, na verdade, ele foi dirigido por Robert Weiss. O longa, O Dia em que a Terra Parou, conta a história de um alienígena. Olha só essa curiosidade. Esse filme fala sobre um ser extraterrestre que chegou à Terra com a intenção de trazer paz ao planeta Terra. Ele veio com uma missão de paz. Porém, na verdade, ele não trouxe paz, coisa nenhuma. Ele acabou trazendo o caos. Porque, na verdade, para que ele conseguisse mostrar o poder que ele tinha, ele tinha que fazer com que todos os aparelhos elétricos da Terra parassem de funcionar. Com exceção daqueles aparelhos de hospitais e os aparelhos dos aviões que estavam em voo. Observem, né? Olha só a relação, então, da letra da música da canção com esse filme. Esse é um recurso utilizado também muito nos textos. É o recurso chamado de intertextualidade. Quando dois textos dialogam, quando dois textos tratam sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, ou então tem o mesmo título, eles falam sobre assuntos semelhantes. É o que acontece, por exemplo, entre esta letra de música e entre este filme. Conversam, dialogam, são intertextuais. Podemos avançar. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre a escritora da crônica, a Clarice Lispector, uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos. A Clarice, na verdade, se chamava Chaya, Chaya Pinkasovna, Lispector. Ela era ucraniana, na verdade, a Clarice não era brasileira, ela veio para o Brasil para morar com a família e, depois, nunca mais voltou a morar na Ucrânia. A Clarice, ela escreveu vários textos literários, contos, ensaios, romances, crônicas. E as obras de Clarice sempre trazem um tom reflexivo. Ela gosta de falar sobre temas que envolvem a vida, reflexões filosóficas, ela fala sobre o dia a dia também. Ela gosta de fazer o leitor refletir sobre situações até mesmo banais do dia a dia, corriqueiras, mas que afetam o ser humano de alguma maneira. Vamos agora avançar um pouquinho. Compreendendo e interpretando os textos. Texto 1. O texto 1 é a canção. Segundo o texto, por qual motivo a Terra parou? Nós precisamos voltar agora lá no início da letra, da música. Vamos voltar um pouquinho lá no slide que mostra o início da letra da música para que nós possamos perceber por qual motivo a Terra parou. Ele fala, o eu lírico da canção diz, lá na segunda estrofe, foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. bem, essa seria, na verdade, a explicação por que as pessoas naquele dia não saíram de casa e por que a Terra parou naquele dia exato. O eu lírico fala que é como se as pessoas do mundo todo tivessem combinado de naquele dia ninguém sair de casa para fazer atividade alguma. pare para pensar, essa canção foi escrita há muitos anos, essa canção é antiga, naquela época em que essa canção foi escrita, a internet não, não sei, não sei, na verdade, nem se a internet já existia, talvez já existisse, mas ela fosse usada apenas para fins militares, talvez ela não fosse usada, talvez não, ela não era usada ainda de forma popular como é hoje, compreendendo e interpretando os textos. Nós vamos agora mergulhar um pouquinho mais nos textos que nós lemos. Texto 1, segundo o texto, por qual motivo a Terra parou? Para responder a essa questão, nós precisamos voltar a letra da música. Vamos agora voltar um pouquinho lá no slide em que aparece o início da canção, ele fala na segunda estrofe assim, o eu lírico fala, foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Como que se fosse combinado em todo o planeta? Naquele dia, ninguém saiu de casa, ninguém. Observem só. A resposta a essa questão seria o fato de as pessoas terem decidido todas ao mesmo tempo, todas juntas, que naquele dia ninguém sairia de casa para fazer atividade alguma. Olha que coisa interessante e intrigante até. Como as pessoas iriam combinar? o eu lírico fala que não foi combinado, ele fala que essa atitude das pessoas de não saírem de casa naquele dia foi como se as pessoas tivessem combinado, mas como as pessoas iriam poder combinar? O telefone já existia? Já, mas ficaria muito mais difícil de as pessoas combinarem, porque a internet não era popular como é hoje. se fosse hoje em dia, tudo bem, mas mesmo assim seria difícil isso acontecer no mundo real. Já pensou em ninguém sair de casa para fazer atividade alguma no mesmo dia? Que coisa estranha, não? Vamos agora para a segunda questão. O eu lírico inicia a canção dizendo hoje eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou. Pelo que percebemos, o eu lírico considerava seu sonho comum normal? Explique. Claro que não. O sonho que o eu lírico teve não tem nada de normal. É um sonho muito estranho, muito esquisito. É só nós pararmos para pensar sobre a situação. As pessoas de todo o planeta, de todo o mundo, decidirem mesmo sem terem combinado nada de que em determinado dia ninguém iria sair de casa para trabalhar ou para fazer qualquer atividade. Todas. A letra da música fala que o policial não saiu para fazer o seu serviço de segurança pública. O ladrão não saiu porque não tinha ninguém para que ele pudesse assaltar. A dona de casa não saiu para comprar pão. O eu lírico vai enunciando na música todos os outros personagens, todas as outras pessoas que naquele dia ficaram paralisadas dentro de casa sem explicação. vamos agora a próxima questão. Muitas pessoas não saíram de casa a fim de se proteger do coronavírus. No entanto, assim que o decreto do governo chegou ao fim, muitos voltaram a circular pelas ruas, pelo comércio e até ir às praias, mesmo sem tanta necessidade. Com exceção das pessoas que precisam trabalhar, o que motivaria outras a agirem dessa forma? Vamos relembrar o período de lockdown pelo qual a nossa cidade de Belém e alguns municípios do Pará passaram. Também sabemos que o lockdown não aconteceu só em Belém e alguns municípios paraenses, não. Lockdown aconteceu em outros estados brasileiros, aconteceu também fora do Brasil. O lockdown significa fechamento total. Durante esse período de quarentena, nós sabemos que o governo do Pará emitiu um decreto, uma determinação para que os serviços considerados não essenciais, como lojas de roupas, calçados, shoppings, o comércio de um modo em geral, igrejas, enfim, bares, restaurantes, serviços considerados não essenciais, fechassem as portas. mas não apenas esses serviços durante o lockdown, muita coisa ou quase tudo foi paralisado nas cidades. As pessoas só poderiam sair de suas casas se elas tivessem como comprovar que elas estavam se dirigindo ao trabalho, ao supermercado ou à farmácia. Elas teriam que comprovar por meio de documentação. Nós sabemos apesar disso tudo que algumas pessoas tentavam burlar o lockdown, tentavam sair escondido mesmo assim e quando o lockdown terminou muitas pessoas também começaram a ir para as ruas, a voltar para as ruas desesperadamente, eu acho que vocês lembram disso. Muitas pessoas começaram a circular pelo comércio de Belém e das cidades dos interiores. Parece que as pessoas nunca tinham feito compras na vida, foi uma coisa de louco e essas pessoas nem se preocupavam mais com a doença, nem se preocupavam mais de se contaminar com a covid, de passar essa doença para as outras pessoas, elas não estavam nem aí. O que elas queriam mesmo era sair de casa. Então agora vamos à nossa pergunta. com exceção das pessoas que precisam realmente sair de casa para trabalhar, qual foi o motivo que levou as outras pessoas a ficarem circulando por aí sem tanta necessidade? Como no caso de pessoas que foram até as praias no mês de julho sem necessidade gente alguma vai ter praia sempre. Por que essa agonia para voltar para as praias? Bem, os interesses dessas pessoas são vários. Em primeiro lugar podemos citar o egoísmo. Sim, são pessoas que demonstraram extremo egoísmo porque elas não estavam preocupadas com a saúde delas muito menos com a saúde das outras pessoas. Algumas pessoas pensavam assim, ah, eu já tive covid, eu já fiquei doente mesmo, então eu não estou nem aí, eu não passo mais doença para ninguém. esse pensamento bobo, porque até então a ciência não chegou a um consenso se quem já foi infectado por covid se pode ou não ser reinfectado. A ciência não chegou a esse consenso ainda, não é definitivo, não é? Então por que essas pessoas voltaram? Egoísmo. Egoísmo apenas? Não. Ansiedade. Muitas pessoas desenvolveram crises de ansiedade nesse período de quarentena, muitas pessoas surtaram, muitas pessoas desenvolveram problemas psicológicos, psiquiátricos, pessoas que nunca haviam passado por uma situação assim de extremo nervosismo, de extrema tensão, desenvolveram problemas psicológicos ou psiquiátricos. Olha só tudo que está por trás. E tem outros motivos também, como no caso de ganhar dinheiro, de conseguir de qualquer maneira obter algum lucro durante esse, depois desse período de quarentena. Mas o que, o ponto principal, nós podemos dizer, o que mais choca é o fato de muitas pessoas serem sim egoístas, despreocupadas com as outras e saírem sem necessidade. Vamos agora passar para o próximo. Os enunciados orais ou escritos são construídos por frases e ou orações. As frases podem ou não apresentar verbo. Aquelas que apresentam verbo são chamadas de oração. O enunciado que apresenta apenas um verbo, apenas uma oração, é o período simples. Mas o que apresenta mais de um verbo, mais de uma oração, é chamado período composto. Pode avançar? Bem, quando nós falamos sobre frase, nós falamos sobre período. Nós falamos também sobre enunciado, que basicamente são a mesma coisa. Quando a frase apresenta verbo, nós chamamos essa frase de oração. Quando essa frase apresenta mais de um verbo, nós podemos chamar de período composto. Quando a frase apresenta um verbo apenas, nós chamamos de período simples. Olha só o esquema que eu fiz aqui. Frase é igual a período. Tanto faz eu chamar de frase, quanto eu chamar de período. Na verdade, é a mesma coisa. O período simples, que é uma frase que tem apenas um verbo, eu posso dizer também que é uma frase que tem apenas uma oração. Então, período simples, ele apresenta apenas um verbo e, por consequência, apresenta apenas uma oração. O período composto, ele apresenta dois ou mais verbos, portanto, duas ou mais orações. O verbo é o núcleo das orações. Por isso, não existe oração sem verbo. Lógico, se ele é o núcleo das orações, não tem como existir oração sem verbo. Para ser oração, precisa ter verbo. Olha o exemplo. Estou com saudade de mim. Esse primeiro período, apresenta apenas um verbo. Estou, que é o verbo estar no presente. Como só tem um verbo dentro do período, é um período simples. O outro período, escrevo depressa, também só tem um verbo, escrevo, o verbo escrever no presente. Também, como só tem um verbo, tem apenas uma oração. Podemos avançar. As orações possuem um corpo, uma estrutura básica com alguns elementos a saber, sujeito, predicado e complementos. Observe nos exemplos. Olhem só esse primeiro exemplo. Eu tive um sonho de sonhador. Nesse caso, esse período apresenta apenas um verbo, tive, que é o verbo termo pretérito, é o verbo termo passado. Para nós identificarmos os elementos de uma oração, porque uma oração é composta por alguns elementos, assim como o corpo humano é composto, é construído, é constituído por cabeça, tronco e membros, uma oração também é constituída de algumas partes, de alguns elementos que constituem essa oração, que são sujeito, predicado e complementos. Para nós identificarmos então, o sujeito de uma oração, nós precisamos perguntar para o verbo. Como assim, professora? Porque o verbo, gente, faz parte do predicado e de acordo com a gramática, o predicado é a parte da oração que traz informações sobre o sujeito. Por isso que eu digo, nós precisamos perguntar para o verbo. Eu gosto de brincar que o verbo é o fofoqueiro. Então, o verbo sempre conta para nós quem é o sujeito. Nesse caso, eu tive um sonho de sonhador. Vamos perguntar para o verbo? Quem teve um sonho de sonhador? Eu. Eu, nesse caso, é o sujeito dessa oração. O restante da oração, tive um sonho de sonhador, esse restante é o predicado. Sempre dentro do predicado precisa estar o verbo. Não existe predicado sem verbo. E os complementos, professora? Os complementos são a parte da oração que completam o sentido do verbo ou de um nome, no caso, se tiver um nome na oração. Nesse caso do exemplo, eu tive o quê? O que eu tive? Observem que esse verbo, ele não tem sentido completo. Se eu falar só, a gente, eu tive, vocês não vão entender o que eu tive. Eu preciso completar o sentido do verbo para que você compreenda perfeitamente o que eu tive. No caso do exemplo, eu tive o quê? Um sonho de sonhador. Nesse caso, um sonho de sonhador, é o complemento verbal, é o complemento do verbo ter no pretérito. Tive. Preciso fazer um retiro espiritual. Nós temos um outro período agora. Quem precisa fazer um retiro espiritual? Eu. Como você sabe que sou eu que preciso fazer um retiro espiritual? Por causa da desinência verbal. Professor, o que é desinência verbal? é o finalzinho do verbo. Isso nós chamamos de desinência verbal. Nós temos nesse exemplo uma locução verbal, que são dois verbos juntos. Preciso fazer. Quando você fala preciso, lógico, só pode ser eu preciso. Não pode ser tu preciso, nós preciso. Por causa disso, da desinência verbal, você identifica que o sujeito sou eu. o sujeito não pode ser ele preciso. Nesse caso, é um sujeito implícito. Ele não está escrito na frase, não está escrito na oração, mas nós conseguimos identificar. O predicado é todo o restante da oração. Neste exemplo, como o sujeito não está escrito, o predicado é o restante da oração. E o complemento da locução verbal? Preciso fazer. Preciso fazer o quê? Um retiro espiritual. Um retiro espiritual está completando o sentido desta locução preciso fazer. O que há em comum entre os dois textos? Letra A, a reflexão, mesmo que indireta, sobre a necessidade urgente de o ser humano desacelerar e dar a si mesmo momentos de pausas? B, a discussão sobre os reflexos negativos de um dia de paralisação das atividades na Terra? C, a reflexão sobre o isolamento social durante a quarentena? E D, a reflexão sobre as consequências do distanciamento social na vida das pessoas? Seria, gente, a alternativa A, a reflexão, os dois textos trazem uma reflexão de forma indireta sobre essa urgência do ser humano de parar um pouco de desacelerar para que nós não venhamos a desenvolver problemas de vários tipos, como por exemplo, problemas até psicológicos, problemas familiares, problemas de saúde, nós precisamos sim parar de vez em quando e os dois textos, mesmo que de forma indireta, eles apresentam para nós essa reflexão. Podemos avançar. agora, o finalzinho da nossa aula. O que você não pode esquecer? Que um texto pode se referir a outros textos que lemos ou dos quais ouvimos falar. Lembram da canção O Dia em que a Terra parou? Que faz referência a um filme que tem o mesmo título O Dia em que a Terra parou? Essa é a intertextualidade que eu falei no início que pode ocorrer quando nós lemos um texto ou ouvimos um texto que nos faz lembrar de outro texto que nós lemos ou do qual nós ouvimos falar. Textos de gêneros diferentes podem tratar sobre o mesmo tema. A canção O Dia em que a Terra parou e a crônica É preciso parar são textos diferentes de gêneros diferentes Porém eles falam sobre o mesmo tema A necessidade de as pessoas relaxarem pararem um pouco as atividades Fala sobre o tema parar Oração é o enunciado que apresenta verbo Não podemos esquecer disso Para ser oração essa frase precisa ter verbo Não podemos esquecer também de que o período é o enunciado que apresenta uma ou mais orações ou seja um ou mais verbos Meus queridos estou muito grata por causa da audiência de vocês a aula de hoje Um beijão e até a próxima Então graciosos nós sabemos da importância de exercitar para fixarmos melhor os conteúdos das aulas Pensando nisso a Secretaria de Estado de Educação disponibilizou exercícios para vocês no site da Seduc que é www.seduc.pa.gov.br na aba Para Casa Lá você pode fazer vários exercícios online Você pode rever as aulas quantas vezes quiser no Portal Cultura onde você vai encontrar lá no site www.portalcultura.com.br no Youtube ou pelo celular baixando o nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação Lembre-se nossas aulas são consideradas reforço escolar não serão comportadas como conteúdo de currículo escolar de vocês Nós sabemos das dificuldades de alguns de nossos alunos em acessar as aulas Uma outra questão importante não há nivelamento ou seja elas podem ser assistidas por alunos do Ensino Fundamental Médio e para aqueles que estão se preparando para o Enem É importante que você assista todas as aulas afinal cerca de 70% do conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio é parte do conhecimento do Ensino Fundamental Vamos para o intervalo Não saia daí Daqui a pouco a gente está de volta do Ensino Fundamental do Ensino Fundamental do Ensino Fundamental do Ensino Fundamental de Ensino Fundamental de Ensino Fundamental